Paz e bem, meu irmão, minha irmã, você está no Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, dia 13 de julho, nós ouvimos da Igreja o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Neste trecho do Evangelho, nós ouvimos o seguinte. No dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Em grande parte, os milagres de Jesus em algumas cidades caíram, podemos dizer, no vácuo, frustrados da recusa das cidades incrédulas que não se converteram. Mas não se repele o dom de Deus. O que conta não é ser membro da Igreja, meu irmão, minha irmã, mas formar parte do povo de Deus, viver como membros da Igreja, como filhos de Deus, sempre à disposição para evangelizar e servir. De outra sorte, não se evitará a condenação à semelhança das antigas cidades. É até bem maior a responsabilidade daqueles que conhecem a palavra de Deus. Aquelas cidades punidas por muitos pecados não tiveram a possibilidade de se beneficiar com os prodígios da ação salvífica de Deus como a tem nós, os filhos do novo povo de Deus, através, por meio, dos sacramentos. Que a paz esteja com você.